Tá Gente Estamos agora na consulta muito importante Na operação aqui na casa do seu Seu Eli aqui na região Maranhão Nossa amiga está muito doente aqui Oi amiga Calma Amigo, qual é o seu problema? Tô com a dor Calma 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 Rapaz, eu tô com dor aqui, moço Minha filha Moço, calma aí Bota aí um cabo, não posso ficar sem um cabo não Moço, se eu te dar aqui minha ferramenta Dentro da bolsa, porque é muita coisa Sabe a gente Rapaz, moço, meu Deus Me ajuda, moço Eu tô na beira da morte Calma Como que eu morrer, moço? Calma, você não vai morrer agora Moço aqui tá marcando 1.7 Calma, amigo Meu Deus, eu me ajudo Amigo, seu coração está quase parando Calma, moço Estou subindo aqui seu coração Acerta aí, moço Calma Me ajuda Me ajuda Olha aí, ó O nome aqui do hospitalista, moço Como é? Ali é o clube, eu conheço Calma, moço Tô com dor no peito, moço Calma, calma Isso daqui Tá passando pro braço O té Ei, moço Aqui tá dizendo que é 100% Levanta de fundo Ai, me ajuda Deixa eu ler aqui o manual Você bate 2,1 Oxe Me ajuda Me ajuda, moço Gente, é porque aqui está muito ruim pra ler É porque a gente tá dizendo A flor da catingueira É verdade Levanta Os caídos sobrecarregados Moço, olha o tanto que coisa aqui Pra aproveitar esse remédio Brincantonoxímica É É da América Eu comprei um moço Gembri 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 nós temos aqui no bar Eu comprei um remédio, não deu certo, não Calma, moço Calma, moço A doxima A doxima é pra levantar os ossos Os ossos que estão com 7 dias Eu tô fraco, moço Moço, onde é o seu problema? Aqui, na coxa Moço, na coxa Você caiu de algum pau? Foi, não É porque a noitada dessa não aguentei, não Ai, me ajuda Me ajuda Moço, calma Ai Moço, é porque aqui, ó Vou te dizer, o pau Moço, é porque eu já tenho vendido esse remédio muito aqui na nossa região Flor da Catingueira O senhor conhece? É, conheço demais Conheço? Conheço Conheço Jurabandio, o senhor conhece? Conheço também Do Ceará Sim E moço, olha aqui, ó Moço, eu quero começar o 2015 bom, moço Muito ruim Moço, eu vou lá aplicar aqui um vocação Eu quero ver minha família de morrer, moço Calma, moço Calma Pô, vai chamar meu pai Vai, no oposto, me ajuda Calma, calma, moço Vou caçar o teu remédio aqui pra não ajudar Oh, meu Deus Calma Oh, meu Deus Oh, meu Deus Me dá o chá de xanana Filma de longe Calma, moço Ô, moço, pega logo o remédio Tô com dor de cólica Calma, moço Eu vou chegar agora com os aparelhos novos Vem cá, rapazinho Me ajuda Vou chegar com os aparelhos novos aqui, minha amiga Eu tô ouvindo o tum-tum, moço Ai, arrumar parada Muito obrigado, gente Gente, eu vou aplicar aqui uma injeção nele pra ele acordar Muito obrigado aqui Porque a operação aqui é muito séria Calma Acorda Taca a força, não Não esquece Calma Pronto Muito obrigado pela sua participação aqui Consulta com o doutor americano Maranhense Muito obrigado aí Agora, como é, filho, agora? Ok Já vai Já vai Já vai Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau